Busca, leva, volta pra escola, você é bem-vindo a qualquer hora! Matrícula a qualquer tempo, um passo importante para garantir o direito à educação. A matrícula é a porta de entrada no sistema educacional. Toda demanda apresentada pela comunidade deve ser atendida para garantir que nenhuma criança e nenhum adolescente fique fora da escola. Por isso, é preciso que a matrícula seja realizada não apenas antes do início do período letivo, mas durante todo o ano. Isso garante que crianças e adolescentes que por algum motivo não tenham conseguido entrar no início do ano, possam acessar a escola em qualquer momento. É a matrícula a qualquer tempo. Mas para garantir esse direito, é preciso antes planejar e preparar a rede de ensino. Vamos ver o que fazer? A matrícula a qualquer tempo deve ser uma decisão política da gestão municipal. Uma decisão democrática e participativa que envolva toda a comunidade escolar e o local, inclusive os profissionais da educação. A articulação precisa incluir também o Conselho Municipal de Educação, que deve atuar em diálogo com as escolas e a Secretaria Municipal de Educação. A criação de uma comissão permanente de acompanhamento da matrícula a qualquer tempo facilita as articulações. Ela pode ter representantes do Conselho Municipal de Educação, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o CACS Fundeb, da Secretaria de Educação, de Gestores Escolares e dos Conselhos Escolares. Tão logo seja tomada a decisão de adotar a matrícula a qualquer tempo, ela deve ser regulamentada pelo Conselho Municipal de Educação. A forma de fazer isso varia de município para município. No nosso site, você pode verificar todos os detalhes e baixar modelos de documentos para facilitar a adoção do processo de regulamentação. Cabe à escola fazer as declarações de informações nos formulários do Censo Escolar. Isso envolve os dados quanto às matrículas e ao Projeto Político Pedagógico, PPP. A matrícula, a qualquer tempo, respeita e potencializa os dispositivos da legislação e atua a favor de cada estudante e de seu acesso e permanência na escola. A matrícula, a qualquer tempo, não acontece por imposição. Ela deve ser fruto de um diálogo da Secretaria Municipal de Educação com as equipes gestoras das escolas, com a comunidade escolar, com a comunidade local e com os órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos. Também é importante promover o diálogo com os movimentos sociais e outras instâncias locais que atuam no monitoramento e na avaliação do cumprimento do direito à educação. O planejamento do número de vagas deve ser feito por meio de um diagnóstico da realidade do município. Essa análise deve levar em conta dados educacionais do INEP e de outras fontes, e dados da população do IBGE, além de outros números oficiais. As orientações para a elaboração do Plano de Ação da Busca Ativa Escolar já contemplam esse diagnóstico. Ao usar as informações dos sites Busca Ativa Escolar e Trajetórias de Sucesso Escolar, o município também terá dados concretos para organizar sua oferta de vagas que deverá ocorrer a qualquer momento do ano. Após o diagnóstico, é preciso planejar as ações que permitirão a concretização da matrícula a qualquer tempo. No planejamento das escolas, deverá ser previsto um percentual de vagas adicionais, tendo como base a matrícula convencional. Também precisam estar claros os procedimentos específicos complementares para a recepção dos estudantes que acessarem a escola em busca de matrícula em qualquer época do ano ou daqueles que forem identificados e rematriculados pela Busca Ativa Escolar. O processo formal que possibilita a matrícula a qualquer tempo começa no final do ano anterior, entre outubro e novembro, quando é emitida uma portaria de matrícula para o ano seguinte. É nessa portaria que devem constar as regras do jogo, como o percentual de vagas destinado a matrículas a serem feitas a qualquer tempo, também chamadas de matrículas extemporâneas. Na portaria, é importante reforçar que a definição de prazos específicos para matrícula e rematrícula não devem viabilizar os casos de matrícula extemporânea. Confira o modelo de portaria de matrícula em www.buscativaescolar.org.br. A matrícula ou rematrícula será efetivada pelos pais, mães, responsáveis ou pelo próprio estudante se tiver mais de 18 anos, mediante a apresentação dos documentos constantes na portaria de matrícula. A falta de documentação não pode ser impeditivo para a rematrícula. Caso falte algum documento, a escola deve dar suporte para que os pais, mães, responsáveis ou os próprios estudantes com mais de 18 anos consigam acessar os órgãos responsáveis pela emissão dos documentos necessários. Também não pode haver cobrança de taxas ou contribuições a qualquer título ou a exigência de uniforme escolar, a não ser que a instituição o oferte gratuitamente. A oferta de vagas e de acesso à escola precisa ser muito bem divulgada para atender as demandas da comunidade pelo direito à educação. Quando esses novos estudantes chegam à escola, é preciso pensar na sua acolhida de diversas formas. De um lado, as providências administrativas, como emissão de documentos e consolidação do histórico escolar. De outro, as ações pedagógicas que permitam que esses estudantes criem vínculo com a escola e sigam uma trajetória escolar de sucesso, mesmo não ingressando no início do ano letivo. Tudo feito, mas agora é hora de pensar em acompanhamento pedagógico e na avaliação de estudantes matriculados nessa condição específica. Afinal, a matrícula é um elemento garantidor de direitos. A educação protege. E fora da escola, não pode. Uma iniciativa Undine Unicef.